Acer Predator Helios 300 vs Dell G15 com o processador Intel. As duas máquinas tem o processador Intel. Eu vou deixar o código aqui embaixo, porque o código aqui embaixo tem cada máquina, tá? Lembrando que cada uma das duas tem várias versões. No momento, no site da Acer só tem essa versão do Predator Helios 300, mas existem outras versões, tá? Você pode encontrar em outros sites aí. Vamos começar nossa disputa, pessoal? Vamos lá? Então bora lá pro vídeo. O lado verde vai ser o Acer e o lado azul vai ser Intel, tá? Só pra deixar vocês mais situados aqui. O processador dos dois é igual, tá? É 1,7, 11,800, H. H significa potência, né? O bicho tem potência mesmo ali. Quando é U, é pra economizar energia, tá? Então são mais light, são mais leves, gastam menos bateria. Quando tem OH, você sabe que é de performance, tá? Clock base 2.3, clock máximo 4.6. É monstruoso, hein? 4.6. 8 núcleos e 16 threads, é muita coisa. O TDP máximo é 45 watts, então é bastante coisa, tá? Ele puxa bastante energia, mas é uma máquina de potência, tá? Não é uma máquina que você vai, você espera que ele gaste pouca energia, tá? É uma máquina bem potente. A nota dele no CPU benchmark foi 21.452 pontos. Então é bastante coisa, bastante coisa mesmo. Se você for comparar com o Celeron, que é uma máquina de entrada, o Celeron 6305, por exemplo, ele vai tirar 2 e pouquinho, 2.800 ali. Então olha a diferença, hein? Quase 10 vezes mais. Se você pega o Celeron N4020, que é da geração passada, né? Os antigos, que vem nos Lenovos aí, em vários Lenovos, e o iPad vem, ele tira 1.800 pontos. Então aqui tem mais de 10 vezes a potência, hein? É muita coisa, é insano. As duas máquinas são insanas. Dimensões do Acer Predator Helios 300. 36,3 cm por 25,5 cm de profundidade, tá? Ele tem 2,3 cm de espessura, 2,50 kg, né? Ou 2,5 kg, digamos assim. Melhor, 2,5 kg. Mais fácil. 2,5 kg. O Dell tem 35,7 cm de largura por 27,2 cm de profundidade. Ele tem 2,49 cm de espessura e 2,5 kg, agora sim, 50 gramas, né? 2,55 kg ali. 5,5 na verdade é 550, na verdade, né? E o Dell tem ali 2,5 kg. Tela. A tela do Acer Predator Helios 300 aqui, né? Ela é uma tela de IPS, 15 polegadas, 15.6. Tem Full HD, tá? 1920x1080. Proporção 16x9, que ela é mais indicadinha, tá? 144 Hz de velocidade ali, né? Tempo de resposta de 25 a 27 ms. Brilho, 250 nits. E tem 45% no NTSC, tá? Painel PI e PS, como eu falei pra vocês. Então, é um painel muito bom, muito bom mesmo. Mas ele não fala qual que é a proporção ali do sRGB, tá? Mas eu acredito que não seja 100% nem perto disso, tá? É uma máquina pra gamers, tá? Não é uma máquina pra designers. Mas é um painel muito bom pra jogos ali. A tela do Dell é de 15.6 também, Full HD. Só que esse aqui tem 165 Hz. Então, ele tem mais FPS ali, tá? O brilho de 300 nits, tem mais nits também. Mas tem mais brilho, né? Se você estiver num lugar muito iluminado. Aqui o painel do Dell vai ser melhor. E o painel WVA, tá? Que é similar ao IPS. Então, aqui o Dell saiu ganhando, tá? Se inscreve no canal, pessoal, pra receber mais vídeos como esse. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você gosta de notebook, tecnologia. Toda semana aí, todos os dias. De segunda a sexta, às 7 horas, tem vídeo novo, tá? E assim você pode até economizar, né? Comprar a máquina certa que você precisa aí. Pra o seu trabalho ou pra sua jogatina. Placa de vídeo. Os dois tem a mesma placa de vídeo, tá? Só que eu não sei qual que é o TGP da Dell. Aí você colocou aqui a 80 watts, tá? As duas máquinas tem uma RTX 3060 de 6 GB. Que tiraram no 3DMark, né? 21 mil pontos, 179. Então, 21.169 mil pontos ali. É bastante coisa, tá? Bastante coisa mesmo. Muita coisa. Uma plaquinha de vídeo normal do Celeron, que é a máquina base. Tira 2.800, 4 mil pontos. O 6305 tirou 4 mil e pouquinhos pontos. Então, olha a diferença que tá aqui, hein? É muita diferença. Essa máquina vai dar pra você editar seus vídeos aí. Jogar praticamente quase todos os jogos. Câmera e áudio. As duas máquinas ali vão ter uma câmera, né? E áudio com a webcam 720p, né? 1280x720 e dois ato-falantes, tá? Não tem nada de especial nas duas máquinas ali. As duas máquinas tem a mesma coisa, tá? Então, bola pra frente aqui. Memória. A memória dos dois é similar, tá? Só que a diferença aqui é que o do Acer tem 64 gigas, o máximo de memória. Então, você pode colocar dois pentes ali, dois módulos de 32 gigas. Que é bastante coisa, tá? Então, ponto pra Acer nesse caso aqui. Armazenamento. O Predator Helios 300 vem com 512 gigas. SSD MVME. Gen4 4X, tá? E o Acer também tem espaço pra aumentar ali a instalação de um HD ou um SSD, tá? E no caso ali, seria aquele SSD grande, tá? Que o slot pra M2, ele tá falando que tá ocupado. Tá no site da Acer, pelo menos, essa informação. O da Dell, ele também é possível instalar um M2. No caso da Dell, é possível colocar um M2, mas não é possível colocar um HD. Também tem 512 gigas de armazenamento, tá? Também é Gen3 X4. Então, o que muda aqui é que o Acer pode colocar um SSD ou um HD, né? Que ele é quadradinho, uma caixinha. E o Dell pode colocar o M2 pra expandir. Então, os dois servem, dá pra expandir, tá? Ah, pessoal, lembrando que as duas máquinas aqui tem link na descrição, caso vocês queiram adquirir, tá? Quando você adquire alguma máquina, pelo meu link, você ajuda o canal aqui a manter. Teclado. O teclado do Predator Helios 300 é um teclado de membrana, tá? Layout ABNT2, então é brasileiro. Tem teclado numérico, retroiluminado em RGB com 4 zonas. O Dell é um teclado americano, tá? Então, isso pode ser algo ruim pra algumas pessoas aí. Ele também é retroiluminado, né? Com RGB, 4 zonas e também tem teclado numérico. Então, o que difere aqui é que o Acer tem a BNT2. Isso pode ser muito bom pra muitas pessoas, tá? Bateria. O Helios 300 tem a bateria de 4 células, 59 watts hora. O carregador de 230 watts. E ele dura de 6 a 10 horas, segundo a Acer, tá? Dependendo do uso. A Dell não fala quanto que dura o notebook, quanto que dura a bateria, tá? Ela tem 6 células, 86 watts hora, tá? E o carregador tem 240 watts. Nesse caso aqui, o carregador, né? A bateria parece que a do Dell é melhor, tá? Mas teria que testar, porque isso aqui é uma coisa muito relativa. Com relação a se vai durar mais ou não, porque depende de vários componentes, tá? Mas na parte teórica aqui, a bateria do Dell é melhor. E o carregador também é mais potente, né? Portas e conexões. O Helios 300 tem 3 portas USB 3.1, uma porta tipo C, né? Type-C Thunderbolt. Não fala qual que é a velocidade dela, qual que é a versão. Uma HDMI, uma mini DisplayPort, um combo de áudio e fone de ouvido, né? Que é o P3. Uma entrada de rede, trava de segurança, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. O Dell tem 2 portas USB 3.2 Speed Speed. Uma porta 3.2 de primeira geração com PowerShare. Uma porta Thunderbolt 3, né? Type-C com DisplayPort em modo alternativo. Uma HDMI, uma entrada de energia, uma porta RJ45, tá? Tem uma entrada de fone de ouvidos e microfone. Também é Wi-Fi 6 e tem Bluetooth. Quais programas que rodam nessas máquinas aqui? Vai rodar praticamente tudo que você tem, tá? Pacote Office, um monte de abas do Chrome, Netflix, Premiere, Photoshop, XD, Lightroom. Pacote Adobe também completo, com pé nas costas. Vai rodar AutoCard, Revid, programas 3D. O que pega aqui que ele não tem 100% DSRGB, tá? Então se você quiser usar alguma coisa que tenha, que precise disso, tá? Que precise do 100% RGB, talvez essa máquina não seja pra você. Ou você precisa usar um monitor externo. Fora isso, pessoal, vai rodar praticamente qualquer coisa, tá? Qualquer coisa mesmo. Se você tem algum programa específico e você não sabe se vai rodar, tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo, tá? Quais jogos que vão rodar? Jogos leves vão rodar todos, tá? Minecraft, LoL, Brawlhalla, Free Fire, The Sims 4, World of Warcraft, CS, vai rodar no talo ali, com vários FPS, tá? Vai rodar o GTA também. Jogos pesados também roda, tá? Call of Duty, Warzone vai rodar. Red Dead 2 vai rodar. Cyberpunk, Assassins, Valhalla vai rodar também. Fly Simulator. Lembrando, pessoal, que também tem um comparativo, tá? Do Dell com o Ryzen e com o Intel, tá? Então tem um comparativo ali. E ao longo dessa semana, pessoal, vou trazer comparativos com o Lenovo Legion 5, o Acer Nitro 5 também, tá? Vou fazer vários comparativos ao longo dessa semana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para receber as notificações. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às máquinas, pessoal, deixa aqui nos comentários. Lembrando que tem link na descrição caso você queira adquirir as máquinas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.